Aí do campo, aí já começou a fazer uns amistosos no campo, aí entramos numa Copa X da Ilha, que é lá perto, no Inácio Monteiro. Aí primeira Copa no campo, já foi campeão, mano. Caramba, já foi campeão da quebrada. Da quebrada lá, aí depois entramos na Real Sport, aí... A maior polêmica também, que os caras roubou nós, que não sei o quê, que nós era favorito ao título e roubaram nós, tiravam nós. Aí através disso aí, né, jogamos... Aí foi... Aí entramos na Copa de One Walker, ganhamos a Copa de One Walker de sábado. Ó, time campeão, foi uma... Sim, com a mesma base, isso aí. Uma basezinha campeão, pô. Com a mesma base, tipo, desde o começo do Barro Branco até os tempos da Pioneer, foi... O Barro Branco foi tipo um... Com a mesma base. Com a mesma base. Tipo, agregava um ou outro e ia, ó, esse rapaz aqui é bom, traz pra perto, pum, da quebrada, pum, trouxe e foi agregando. Aí fomos campeão da... da Johnny Walker, aí perdemos a final, aí entramos na Copa Lagoinha, fomos campeão de sábado e de domingo. Aí foi aonde que chegou um patrocinador, que é aonde que ofereceu o serviço até pra mim, quando eu tive a oportunidade de virar técnico de fibra ótica. Legal. Aí através dele, ele falou, mano, eu pago a inscrição da Pioneer, mano. O patrocinador que falou, ó, eu vou investir porque tem um... Que a inscrição, acho que é quase 3 mil reais, né? Por aí, por aí. Eu pago a inscrição, vocês querem ir? Aí o Gil chegou em mim e falou, mano, e aí, Cusão, como é que é? Que aí ele, tipo, quer os linhas de frente, né? Eu falei, e aí? Eu falei, caramba, Cusão, Pioneer, mano. Eu falei, cê é louco, mano? Mas como é que ele vai? Tipo, mano, não é paga ninguém, cara. Não sei o quê. Pai, pum, aí. Não. Aí eu falei, mano, eu vou ver, mano. Porque aí eu tava pensando em mim também, né, mano? Tipo, cara, eu vou deixar de ganhar mó dinheiro pra jogar no barro branco, mano. Você já tava pensando na piora, pra ganhar a grana. É, tipo, eu falei, caramba. Mas aí eu falei, cara, mas o cara tá me oferecendo um trampo, porque o trampo tá bom, mano, também, que não sei o quê. Aí eu falei pra ele, ah, vambora, mano. Vai entrar, mas vambora, vambora. Eu falei, a vergonha não vai passar lá, não é possível, mano. É que o time é bom, vindo campeão. Não, não é que o time é bom, mano. Time encaixadinho. Tipo, todo mundo corre, todo mundo... Vocês ganharam os títulos de bós, mano? Johnny Walker. Johnny Walker. Lagoinha. Lagoinha de sábado e de domingo. Aí, tipo, mano, caramba, vambora. Ah, vambora. Aí foi, mano. Aí, primeiro jogo, quem que nós pega logo? Logo o moleque travesso. Tipo, campeão. Moleque travesso do Planalto. É, já tinha sido campeão da pior, né? Falei, meu pai amado. Calma, nossa chave. Primeiro jogo contra eles. Aí, sabe, eu já tinha jogado a pior, né? Mas menino, não. Você tinha jogado pra qual time? Eu já tinha jogado pro Brasília. E pro Ajax e pro... Favela Guacuri. Ah, você já tinha uma experiênciazinha. É, já tinha uma experiênciazinha já. Aí, eu falei, caramba. Aí, tipo, os moleques, todo mundo, tipo... Ninguém é barro branco, não tinha tinha saído da zona leste pra ir pra lá pra zona sul. Jogar nem amistoso. Com certeza, pô. Aí, chegar lá pior, né? Tipo, uma estrutura foda, que não sei o quê. Nossa. Caramba, todo mundo já, caramba, que da hora, que não sei o quê. Tipo, todo mundo pra... Santa Amélia. É, no Santa Amélia. Tipo, tudo bagulho, tudo novo. Aí, pega time já cascudo, time que investe, rios de dinheiro. Aí, pum, começou o jogo, pum, 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 1x0 pros caras. Pum, pum, 2x0 pros caras. Falei, nossa, mano. Primeiro jogo. Puta, mano. Aí, acabou o primeiro tempo. Aí, eu lembro como se fosse hoje. Aí, tipo, nós... Foi pro Vest... Não, não, não. Nós foi lá pro banco. Aí, eu vi os pessoal lá, tipo, falando... Cara, vamos, que não sei o quê. Aí, tipo, com a cabeça baixa, assim, tipo... Caramba, mano. Aí, eu olhava, assim, falei... Mano, não vai reverter esse bagulho, mano. Não vai reverter, não vai reverter. Pum, pum. Aí, voltamos. Aí, eu nem falei nada, mano. Pra motivar ninguém, nem nada. E o moleque travessa é pesado, pô. Eles vêm com torcida pesada, os caras são... Tipo, eu não... Tipo, eu não tive força de motivar ninguém, né, sabe? Nesse momento. Tipo, eu olhei pra dentro de mim, eu falei... Mano, não vai reverter. Acredito nos moleques, mano. Eu não acredito em todo mundo que tá aqui, mano. Eu não vejo aqui à toa, mano. Aí, nós entramos pra dentro do campo, mano. Mas, tipo, foi tão engraçado que, no primeiro tempo, nós criamos pra caramba várias oportunidades de fazer gol. E nós não fizemos. E não fazia, só... Aí, tipo, o moleque travessa chegou duas vezes e fizeram, mano. Logo no começo, meu irmão sofreu pênalti. Pum. Aí, eu fui, bati e fiz. 2x1. 2x1. Falei, nós entramos no jogo. Aí, pum, continuamos. Pá, pum, pum. Aí, sofremos uma falta. Moleque, pum, gol de falta. Caramba. Aí, eu falei, nossa, já era. É possível. Não, eu falei, não. Já, pra mim, já tava, foi, mano. Eu tava tranquilo. Se empatar, pra mim, já tá suado, mano. Eu tava de boa, pô. Primeiro jogo com o time campeão. Eu não sei se você já viu esse vídeo, mano. Aí, eu tenho uma bola escanteio. Eu fiquei... Eu sempre fico na... Na segunda bola no escanteio, né? O moleque vai e tira. Tum. Eu pego essa bola da intermediária da área. Saiu correndo. Tum. 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 Aí, os marcadores vindo. Tum, tum. E dou uma adiantada pra dentro da área, já. Tipo, mano. Tiro de quase do meio de campo. Eu dei um... Adiantado até perto da área, mano. Nisso, eu girei meu amigo, o Lucas Brasil. Eu e ele se batemos pra disputar a bola, mano. Pum. Ele foi, caiu e eu fiquei em pé, mano. Dentro da área, já. Aí, o Josué já posicionado. Fiz de que eu chutei pra ele. Ele foi bater. E virou, mano. Viramos o jogo. Nossa, cara. Mano, você... Mano, você procura esse... Não, depois você assiste. Eu vou procurar. Depois você assiste esse vídeo no YouTube. Mano, a emoção. Todo mundo invadindo o campo. Que não sei o que. Já foram campeão ali? Não, mano. Talvez. Acho que vocês falaram, mano. É possível, cara. Não, mas só que sempre no vestiário eu falava, mano. Mano, nós é o time pequeno, mano. Vamos se portar como pequeno. Vamos se portar como pequeno. Vamos jogar atrás da linha da bola. Vamos jogar atrás da linha da bola. No contra-ataque nós vai e mata. E sempre foi... Jogar por uma bola. Nós jogamos... Eu sempre falava isso no vestiário. Foi até tipo as... Foi assim, minhas quartas. Foi até as quartas. Aí depois que nós saímos do Santa Amélia pra ir pro Doroté, quando chegou lá nós foi pegar o área do verde. Aí eu falei, mano. A partir de hoje... Não tem do vestiário. Eu falei, mas a partir de hoje ninguém vai... Nós não precisamos mais respeitar ninguém. A partir de hoje quem vai ter que respeitar alguém aqui é os caras, nós. Tem que respeitar vocês. Porque o que nós fizemos desde o começo até aqui, mano, nenhum time na Copa fez. Então quem tem que respeitar quem é aqui é os caras que tem que respeitar nós. E na primeira fase vocês ganharam quantos jogos? Ganharam o primeiro? Ganhamos todas. Ganharam todas? 100%? Nós 100%. É o único time 100% da Pionic que ganhou todas. Caraca. Nas eliminatórias também saímos ganhando tudo. Caramba, cara. Nas quartas aí decidiu... Pegou a área do verde, ganhamos de 3x0. 3x0 na área do verde? Ganhamos de 3x0 na área do verde. Catamos o Elite na semifinal. Ganhamos de 4x1 ou 4x0. Aí na final... Vocês estão voando, pô. Aí catamos milianos na final. Na Inamar. Na Inamar ganhamos de 2x1. Poxa, cara. E a galera fechada. Caramba, cara. E tipo, mano... O que foi essa emoção de ganhar o campeonato desse jeito, cara? Não sei descrever pra você. Indescritível. Não sei descrever pra você. Tipo, falar, todo mundo fala... Ah, qual que é a sensação? Que não sei o que é. Falei, não sei. É um tipo de... Alguma coisa, tipo... Conforme foi indo assim, tipo... Não é só indo. Falei, caramba, será, mano? Falei, mano, é possível, mano. Não vai ser ela tirar dentes, cara. Atravessava, né? Porque a viagem é longa pra caramba. Eu, por ser entendedor, tipo, um pouco da Varza, tipo... De saber que gera muito dinheiro, tipo, esses bagulhos. E nós não ter essas condições que os outros times têm. E tipo, falar... Caramba, será, mano? Que a gente vai chegar, mano? Não é possível, mano. Mano, às vezes o maior perreco pra dar um dinheiro aqui pro outro ali. E tirar dinheiro do bolso pra dar de gasolina pra um pra ir embora. Que não sei o que, pai. Aí eu falei, caramba, será que a gente vai chegar, mano? E foi indo. Eu falei, mano, não é possível, mano. Ai, chegou no dia da final. Eu falei, mano, não é possível. Não vai levar esse bagulho lá pra tirar dentes, mano. Não leva a mal, mas... E como é que foi chegar lá no Inamar, pô? Estádio. E eu, mano, você vê que eu nem dormi no dia. Tipo, aí eu... Em vez de eu sair com o time, sabe o que? Eu fui pra São Bernardo, mano. Pra jogar o jogo antes. Ô, louco. Mas só que meus amigos não deixaram eu jogar. Eu estava tão pinhado. Você tem final, mano. É. E meus amigos, tipo, lá do Corinthians, me falam, mano, você não sai louco, caralho? Você não sai ao time. Eu falei, mano, não consegui, mano. Eu não queria ficar lá, mano. Tipo, não sei o que aconteceu comigo. Catei meu carro e vim. É, porque você está ali na quebrada. Quebrando, vivendo aqui, né, mano? É, sabe, mano? Não desligava, né? Eu falei, mano, eu tenho que sair daqui, mano. Acordei cedo e fui lá pro campo do Corinthians jogar, mano. Os caras, você é louco, você não vai jogar, não, mano. E eu lá, tipo, pensando na final e lá, sentado, o cara, o Gordão, o Robson, o Gordão não deixou eu jogar. Os caras falaram, não, você não vai jogar, não, você é louco? Você tem a final já, já, louco. Tá louco? Aí eu lá no banco, lá só. Gente, pensando na final, mano. Eu jogo só com a 14, mano. A 14, cara. O que que é esse número pra você? Mas não vai falar já, já. Aí, tipo, mano, chegou lá. Aí eu fui fazer, tipo, as aberturas da final, tá ligado? E eu levei a camiseta pra fazer lá no Inamá, lá. Com a camisa 14, pá. Com a camisa do barro branco. Aí nisso eu fui na semana antes. Aí nisso eu deixei a camiseta com o Cã, com os moleques da diretoria. Aí o moleque da diretoria deixou a camiseta na casa dele e não levou pra final. Não levou a 14 pra final? Aí suave, né? Aí fui lá pro São Bernardo, pá. Aí cheguei lá no Inamá. O bagulho já lotado já de gente. Cheio, né? Aí cheguei com o meu carro, os pessoal já, tipo, E aí, Denis, caramba, é hoje que não sei o quê? Eu já... Falei, caramba, mano. Falei, não, mano. Hoje não vai ter outro dia. Hoje é o dia que nós vamos fazer história pra nossa quebrada. Vai ser hoje. Não tem como. Não tem. Deus tá colocando tudo já no seu devido lugar. E ele tá, mano, tá mostrando pra nós que esse é o caminho, a gente vai seguir esse caminho. Aí a Ana chegou lá e pum, aí estacionei meu carro dentro do estacionamento do... Do estádio, pá. Fui pular pro bagulho do vestiário. Aí quando eu chego lá, ó, e o Gil já tá, tipo, já com uma cara de... De triste. Puts. Aí eu falei, cara, mano. Falei, o que foi, caramba? Aí ele falou, putz, você não sabe o que aconteceu, mano. Aí eu falei, o quê, cara? Não fala, né? Aí ele não sabia falar ali. Mano, a camisa 14 não tá aí, mano. Aí eu falei, mentira. Falei, mas, cara, mano, não deu a camisa pra você? Mano, nós esqueceu lá, mano. Caramba. Aí eu falei, ah, tranquilo. Eu falei, alguém vai ficar sem. Meu número, mas... Aí eu falei, tranquilo. Eu falei, mano, tranquilo. Falei, alguém vai ficar sem, mano. Aí, tipo, eu lembro, tipo, um dos títulos mais importantes também que eu tenho é a moda do estado, mano. E que eu joguei no Corintinha também. Aí eu fui campeão com a 8. Aí eu falei, mano, eu vou jogar com a 8. Mas é uma superstição que você tem com o número ou que você gosta do número? Eu gosto do número, eu gosto do 14. Eu gosto do 14. Tipo, foi um dos primeiros números. Quando eu saí do profissional, os caras falaram, ah, joga essa camiseta aí, joga essa camiseta aí. Aí adotou o 14. Aí meio que adotei, fui pegando um carinho, fui pegando um carinho. Aí quando eu cheguei no Brasília, tipo, todo mundo, tipo... Joga com o tal, fulano joga com o tal, outro fulano joga com o tal. Aí eu falei, mano, alguém que joga com a 14? Aí, não, ninguém. Falei, então, já deixa aqui que eu vou jogar só com a 14. Aí de lá pra cá... Só usa a 14, mas na final da piana ele não usou a 14. Aí todo mundo, mano, você tá sem a 14, que o seu bagulho vai dar errado. Falei, ô, tira esse pensamento daí, mano. Legal. Falei, já era, mano. Que é pra ser nosso, vai ser nosso. Independente de camiseta, de tudo, mano. Não adianta. Quando é pra ser, é pra ser. Tava escrito, né, cara? Tava escrito. Tava escrito. E levar o time, levar o título pra quem... Isso aí é louco, mano. Aí eu falava pra você, não tem... Os pessoal perguntam até hoje. Mano, qual que é... É um bagulho surreal. Não sei se você já viveu uma coisa surreal na sua vida, mas o dia que você viver é a emoção que você vai sentir. Essa é a emoção que você vai falar. Cara, agora eu tô entendendo o que o Denis viveu lá no dia. É gostoso, né, cara? Porque na hora, na hora, assim, tipo... Na hora do jogo, assim, pai, pum, assim, ó. Assiste até hoje a final. Aí, tipo, na hora que o juiz pega a bola na mão que apita, eu já desabo. Pum, no chão. Desabo não. Nisso, na hora que o juiz apita, meu irmão passa por mim igual uma bala. Bate em mim, assim, pum. Eu já caio e coloco a camiseta na cara e começo a chorar. De tanto tempo.